Estamos de volta com um quadro que você ama, e eu sei que vocês estavam esperando todos os dias por ele, né? É aquele videozinho onde a gente vai lembrar aquelas novelas que não foram tão bem assim na audiência. A gente já tinha feito antes outros vídeos falando sobre isso, relembrando as novelas que tiveram baixa audiência lá na década de 2000, 90, 80. Agora chegou a hora da gente revisitar a década passada, então no vídeo de hoje a gente vai conhecer uma lista de novelas que foram um fracasso no Ibope na década de 2010. Antes de iniciar esse vídeo, é bom a gente ressaltar algumas coisas que são necessárias para serem relembradas toda vez que a gente fala sobre esse assunto. Quem diz se a novela foi bem ou não é o Ibope. O Ibope calcula a audiência das novelas e divulga, certo? Mas quem diz que a novela foi acima do esperado ou foi aquém do esperado é a própria emissora. É ela que calcula a meta que ela quer conseguir com aquela novela, tá? E baixa audiência nem sempre significa má qualidade, tá? Temos aqui novelas excelentes, mas que tiveram números inferiores, infelizmente. E também nós não estamos falando de gosto pessoal, tá? Eu sei que você pode gostar de alguma dessas novelas aqui, ter aqui um lugar especial no coração para elas, mas que infelizmente elas estão ali na lista de fracassadas, né? Da emissora, mesmo que você ame de paixão essa novela. Acontece, gente. Eu também tenho lá as minhas preferências por novelas que não foram tão bem, né? Mas, enfim, vale ressaltar que esses números estão sendo divulgados todos para vocês, tá? Através do blog do Gabriel Farak, né? Que tem audiência detalhada de todas as novelas. O link vai ficar na descrição para caso você tenha alguma dúvida da veracidade desse vídeo. Exibida em 2014, Buggy Ugi veio com a promessa que iria levantar a audiência do horário das seis, que já vinha caindo desde lado a lado. Apelando pelo lado nostálgico, né? Que sempre dá certo cá pra nós, né? Já que a trama trazia o telespectador voltar lá no fim da década de 70, né? Naquela era maravilhosa, em plena era disco. Apesar do autor moçambicano, né? O Rui Vilena, trazer agilidade, né? Uma coisa muito incomum naquela época, já que aquelas tramas ainda do começo da década de 2010 ainda traziam aquela coisa da década de 2000, né? Tradicional de se escrever, onde as coisas aconteciam muito devagar. Mas, né? Muitos reclamavam do excesso de clichês, não trazendo nada de novo. Apenas o que muitos já tinham visto em novelas anteriores. E isso desagradava demais o público, que esperava tramas mais revolucionárias, né? Porque já tinha saído aí a tal da Avenida Brasil, né? Que deixou todo mundo aí com a boca aberta, né? Além do que a concorrência com a internet já era grande demais, os streamings também colaboraram. Enfim, Buggy Ugg acabou amargando com a pior audiência do horário das seis da década de 2010. Mas, apesar disso, muita gente ainda aclama, né? E diz que esses números nada influenciam na qualidade da obra. Ela terminou com a média final de 17.4 pontos. A meta estabelecida para o horário na época era de 20 pontos. Se pudéssemos eleger um verdadeiro fracasso de audiência, com certeza, Geração Brasil seria um bom candidato. Já que a novela amargurou com 19 pontos, bem, mas bem distante mesmo dos 30 esperados pela Globo na época. Certo que 30 pontos é um número altíssimo, né? Mas, enfim, a novela, escrita pelo Felipe Miguez e a Isabel de Oliveira, trazia altas expectativas, já que o último trabalho dos dois, né? A novela cheia de charme, foi um grande sucesso. Então, não era esperado que eles repetissem o mesmo êxito, não é verdade? Mas a novela, que além dessa expectativa alta, também vinha com uma proposta aparentemente inovadora, né? Que era a interação com o público através das redes sociais e trazer a tecnologia, a linguagem da internet para a trama. Porém, essa super pressão em agradar demais e o excesso do modernismo acabou agradando de menos. Não atraindo atenção nem do público jovem e nem do público já cativo, ali presente no horário e que gosta de assistir as novelas das fete. Resultado? Pior audiência do horário. Meta? 30 pontos. Audiência final? 19 pontos. Outro grande desastre foi Babilônia. Foram inúmeros fatores que a gente pode eleger aqui que possibilitaram esse triste resultado, tá? Dentre eles está o excesso de tramas polêmicas de uma só vez que acarretou o susto inicial do telespectador logo nos primeiros capítulos, tá? E também desencandeado um roteiro que parecia meio inconsistente e também com poucas coisas que pudesse empreender o público, né? E te fala de clichês, mas sempre tem que ter uns clichêsinhos ali na novela que são necessários, né? Com uma vilã muito boa, com um casal protagonista com muita química, né? Pra dar aquela chifada legal, né? Então tem que ter aquela coisa, aquela coisa que apela para o público de qualquer forma, né? Então, não tinha isso em Babilônia, né? Não tinha nada que pudesse prender o público. Além também, é claro, da forte concorrência com o SBT, né? Que colocava ali as suas novelas infantis num horário nobre, né? Que na época era Chiquititas, em 2015. E também os Dez Mandamentos da Record, né? Gente, que esses Dez Mandamentos ronfurou. O fato é que o Gilberto Braga, né? Pesou mesmo demais a mão nessa novela. E nada que foi feito, né? Porque foram inúmeras tentativas que a Globo fez pra tentar recuperá-la e salvá-la, mas acabou não dando certo. E a novela acabou fracassando, né? Com a média final de 25 pontos. Com 10 pontos a menos da meta esperada pela Rede Globo, né? Que na época era 35 pontos. Os baixos índices de espelho da vida surpreendeu a todos. Isso porque a novela trazia muitas coisas que podiam agradar e muito o telespectador. A trama era espírita, né? Digno de Elizabeth Jean. Tinha artistas populares vindos do YouTube, né? Que poderia lhe chamar a atenção do público jovem. Também tinha, né? Além disso, a trama cheia de mistérios, né? Que poderia cativar o público até o último capítulo. Mas, apesar de a crítica rasgar elogios contra a qualidade da escrita da novela, ela chegou a pecar em alguns pontos com uma lentidão no desenrolar da história. Parecia muito confuso para o público aquilo que estava sendo repassado e parecia que as coisas nunca se resolviam ali dentro da novela. E também, né? Um cansaço de fórmula, já que a Elizabeth Jean estava fazendo algo semelhante há muito tempo, né? Há basicamente oito anos. Então, isso pode ter afastado ali o público, né? Mas, mesmo com as dificuldades e os baixos índices, ela, com certeza, entra para a lista daquelas novelas que foram bem feitas, bem elaboradas, mas que o público não compreendeu e nem acompanhou a proposta. Resultado, audiência de 17,7 pontos, quase 18 pontos, né? Se a gente for arredondar, contra os 20 pontos esperados pela emissora. Não foi lá um fracasso tão grande, né? Vamos salientar. Além do Horizonte, vinha com ares de inovação, querendo trazer uma trama bem diferentona, com a cara de série, né? Que já estava ali arrebatando o coração dos brasileiros, principalmente do público mais jovem. Para atrair esse bizarro público que eu acabei de me referir aqui, né? Porém, essa ousadia foi o que atrapalhou. Porque o público do horário das sete não estava acostumado com novelas que não trouxessem aquele velho estilo humorístico, né? E aquele belo romance clássico. A trama era muito ágil, né? As coisas aconteciam pá, 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 pá. Se você não assistisse um capítulo hoje, talvez você estivesse perdendo muito, né? E, ironicamente, isso é tudo que a Globo hoje preza, né? Mas a trama também, além disso, era bastante misteriosa. Tem um estilo lost aí, meio selvagem, trazia ali segredos na selva e tal. O problema era que ela estava mesmo no lugar errado e na hora errada. Por isso, não deslanchou. A verdade é que a maioria dessas novelas das sete, da década de 2010, tentava muito atrair o público jovem e se esquecia desse público mais saudoso, né? Que já acompanha o horário há muitos anos e que esse tipo de público não quer ver essas inovações, né? A gente sabe que esse público adolescente nem sempre está ali preso à novela, né? Que os jovens de hoje estão sempre ali ligados em várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que isso foi o pecado. Agora, temos uma novela bastante recente no nosso catálogo? Sim, porque, pela crítica, se ela pudesse escolher algumas palavras para descrever o sétimo guardião, com certeza, desnecessário, desinteressante, seriam elas. A verdade é que a novela foi problemática desde o início, até antes de iniciar, tá? Porque tinha uma polêmica, tá? Acerca de quem tinha escrito a sinopse da novela. E isso foi um problemão. Fora, né, a polêmica nos bastidores, né, entre os atores que estavam envolvidos ali na trama. Envolvendo o nome de Marina Rui Barbosa, né, que era a protagonista, como pivô da separação do José Loreto, né? O seu par na ficção. No início, o público foi seduzido logo de cara, né? Para aquela ideia de resgate do realismo fantástico, que só o Aguilar Silva sabia fazer no passado, né? E encontraram uma história mal elaborada, e que não lembrava em nada o que, brilhantemente, o autor fazia antes. Juntando isso ao fato que a trama não tinha nada que chamasse atenção, com uma trama muito fraca, e com personagens nada apelativos ao público. Terminando com uma novela que todos querem esquecer, tá? Já a meta que a Globo espera é atualizada, né? É 30 pontos para o horário nobre. E a novela conseguiu 28.7. Não foi tão fracasso assim, né? Se a gente arredondar para 29 pontos, ela ficou com um ponto abaixo aí da meta esperada. Mas é uma novela que todos amam criticar, e que com certeza não vale a pena ver de novo. Pela primeira vez, temos um remake de Benedito Rui Barbosa, que não deu certo, e que vai entrar aqui para a nossa lista. Bem longe de conseguir os índices preciosos de cabocla, sem a moça, e até mesmo o paraíso, tá? Meu pedacinho do chão frustrou com os míseros 18 pontos. Mais que para a crítica, com pouquíssimos pontos negativos. E ela super elogiou a leveza, a qualidade da escrita, o elenco que era fortíssimo ali presente, a super produção de imagem, de cenários, tudo para a crítica Foucault absolutamente muito bom em tela, né? Porém, o que não agradou foi o formato descomprometido demais. E infantil também, assim, a gente pode dizer, né? Que o público não esperava. Além do exagero teatral também, né? Porque a novela queria se basear muito naquela minissérie, né? Hoje é o Didi Maria. Isso ficou um pouco meio exagerado. Para alguns, isso era horrível, né? Muitos se entortaram o nariz e deram pouco crédito à trama, tá? Também em plena concorrência com a internet, né? Já, né? Naquele ano de 2014, com certeza. E as ágeis séries dos streams que estavam super em alta naquele momento, né? E essa geração, ela não conseguiu mesmo engolir aquele ritmo taxionalmente lento, né? Cheio de barrigas do Benedito e Barbosa. Imagina se essas pessoas hoje assistirem Pantanal, né? Para vocês verem aí como é que é o negócio. Certo que a novela acabou, apesar de muitos considerarem muito a obra grandiosa que ela foi, de montagem, muitos não gostaram. É aquela coisa, né? Nem sempre o público concorda com o que a crítica diz. Isso quase sempre acontece, né? Porque geralmente quando a crítica elogia demais, o público gosta de menos, né? E é meio triste quando isso acontece. Falando em remakes que não deram certo, até que Silvio de Abel tentou trazer de volta o sucesso que foi sua novela Guerra do Sexo, lá nos anos 80. Mas trazer de volta o texto de 1983 para o século XXI se tornou bastante frustrante. Isso porque os temas que deram muito certo na versão original já eram meio que velhos, aspas, aspas, para os tempos atuais. Fazendo que o autor pitasse, né? Mostrar uma outra coisa. E ele próprio entendia que muita coisa mudou, né? De 30 anos para cá, não é verdade? Então ele resolveu mostrar mais a luta entre os sexos. Que até hoje a gente ainda vê, né? Muito no dia a dia. Mas ele não soube muito bem explorar esse tema. Que para muitos ficou algo muito bobo. E um pouco frustrante. Porque não era isso que muitos queriam ver ali, em tela. Uma briguinha boba por motivos idiotas, né? Além disso, a novela não soube resgatar aquele humor que tinha, muito natural, descomprometido e rasgado da versão original. Ou seja, né? Para explicar melhor para você o que foi que aconteceu. Existem algumas novelas que você pode querer fazer um remake, trazer para a atualidade, mas elas são únicas. E elas pertencem ao tempo pelo qual elas existiram em primeiro lugar. Deveria ter ficado onde estava, né? Num bom lugar na memória nostálgica das pessoas. E que, se atualizada, elas iam perder o brilho. Porque elas pertencem àquele momento. Aquele momento da história do Brasil. Daquele momento da história da vida das pessoas. Aquela década de 80 que não vai voltar mais, né? Então, é sempre bom ver os originais. E nem sempre remakes é uma boa pedida, né? Então, temos aqui, balanço final, a novela com 23 pontos. A meta, 30 pontos para o horário da sede. Durante a década de 2010, percebemos muito a decadência de autores clássicos da teledramaturgia. Que antigamente era um sinônimo de sucesso. Boa parte disso se deu por conta do cansaço de fórmula que esses autores costumavam usar antes. E que agora as pessoas esperavam algo completamente novo. Podemos aplicar isso muito bem na última novela do Maneco na TV. A novela em família. Que desagradava demais por ser bastante lenta. E com poucas histórias realmente interessantes. Além da falta também da empatia dos protagonistas. Ou seja, nada de novo, pessoal. Novela com a trama lenta. Com muitos núcleos desnecessários. E pouco interessantes. Já estava presente em muitos outros sucessos do Manoel Carlos. Por Amor é um grande exemplo. Tem muita história ali que não agrada em nada ao público. E entre outras também, né? Novelas do Manoel Carlos são sempre assim, gente. Muito núcleo desnecessário. E uma história principal que demora pra desenrolar, tá? Isso é o estilo dele. Mas que naquela época as pessoas não percebiam tanto isso. Por quê? Porque a trama principal, né? Era muito boa. Era muito tocante. E atraía muita atenção. Fazia com que as pessoas esquecessem o resto. Ligassem mesmo para o que era o principal da novela. E isso acabava ficando num bom lugar na memória afetiva das pessoas, né? E também, né? Tinham muitos outros elementos bastante chamativos. Que ele colocava de vez em quando ali na trama. E era bastante interessante. Só que a infamília não tinha isso. Não tinha aquela coisa que pudesse disfarçar esse lado ruim que o maneco tem. Então, a novela acabou tendo um triste resultado, né? Com 39,6 pontos, né? Então, temos aí um número não tão ruim, tá? Se a gente for arredondar. 39,6. Quase a média esperada aí. 40 pontos para orar o nome. Porém, poderia ser uma despedida melhor. Já que ele já estava anunciando que seria a última novela da saga, né? Das Helenas. Poderia ter sido um sucesso arrebatador. Que com certeza valeria a pena a gente rever e rever de novo. E estaria sempre na lembrança de todos. Porém, a infamília vai terminar com uma novela que não deu certo do Manoel Carlos. Mesmo que ela não tenha sido um fracasso tão grande assim. Gente, existem muitas outras novelas que não deram certo na década de 2010. Porque, gente, se a gente for fazer um balanço mesmo do que foi essa década. A gente vai passar daqui um vídeo de duas horas. Porque o que teve de novelas problemáticas, gente, não dá no gibi. Mas, é lógico que eu vou fazer uma listinha toda especial para vocês. Colocando outras novelas que também não deram muito certo, tá? Aqui nos comentários, para vocês darem uma verificada. E se você ficou curioso, né? Para confirmar tudo que eu disse aqui. Ou para saber se a sua novela preferida da década deu ou não certo. Vê o número lá do Ibope, né? Procura o blog do Gabriel Fará. Que eu vou deixar um link para vocês também acessarem. Lá tem a audiência de todos os dias da semana. Para vocês darem uma estudada, tá? E também temos sempre as boas e velhas opiniões dos críticos, né? Na internet é facinho de a gente encontrar. Observatório TV, RD1, o próprio Nilson Xavier lá no Teledramaturgia. São críticos de verdade e que sempre fazem um bom trabalho. Então, também vou deixar aí o link de tudo de informação que você precisa saber. E também que eu usei para fazer essa lista aqui, tá? Beleza? Comenta aí se você gosta, mesmo assim, de alguma dessas novelas, né? Se você achava que poderia ter alguma coisa modificada para que essas novelas se saíssem bem. O que é que você mudaria nelas, né? Comenta aí nos comentários, tá? Também não deixa de dar o seu like nesse vídeo. É um apoio que você dá para mim, tá? Me deixa mais contente, mais motivada. E também é uma maneira de você interagir com esse vídeo. E também fazer com que o YouTube divulgue para outras pessoas, tá? Também se inscrevendo no canal vai ser muito bom para você, né? Porque você vai estar sempre antenado em tudo o que acontece aqui no Entreteratube. Ligando ali, apertando aquele sininho, você vai ser notificado com certeza pelo YouTube de tudo de novo que sai por aqui, tá? Porque nem sempre o YouTube notifica. E que caso ele não faça isso, você tem as redes sociais, né? Tem o Instagram, tem o Facebook, tem o Twitter. Lá eu estou sempre colocando a chamada dos vídeos, que é para você ter essa certeza que o Entreteratube está lançando conteúdo novo toda semana, tá, pessoal? Além do que, você pode dar sua sugestão lá também, tá bom? E também não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, né? Grande beijo, até a próxima, tchau!